Item 3. Processo 48.500.0055.61.2017.47. Trata-se da homologação das cotas de energia e custeio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA, de 2018. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA, foi instituído pela Lei 10.438, com o objetivo de promover investimentos e incentivos à produção de energia elétrica que independam a princípio de questões meteorológicas, os quais com fatores de natureza são de difícil previsão, e de permitir a valorização das características e das potencialidades regionais e locais. O Decreto 5.025 incumbiu a ANEL de regulamentar os procedimentos para o rateio da energia dos custos referentes à PROINFA. O Submódulo 5.3 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 515, de 2012, regulamenta o cálculo das cotas de custeio e das cotas de energia elétrica referentes ao PROINFA. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica apresentou, por meio da carta de número 1564, as informações do mercado de energia relativas aos consumos livres que são necessárias para o rateio das cotas de custeio e de energia do PROINFA. E a Eletrobras, por meio da carta 3097, de 29 de novembro de 2017, apresentou o plano anual do PROINFA, que é o PAP, para o ano 2018, pelo qual informou o montante de geração de energia elétrica no âmbito do programa, que foi previsto em R$ 11.202.147,00, bem como o respectivo valor total de custeio previsto para R$ 3.484.902.398,06. A superintendente de regulação de suficiência de geração, CRG, mediante o Memorão 152, informou que procedeu a análise do PAP, em 2018, com foco no montante contratado e nos ajustes referentes aos exercícios anteriores, e verificou que este plano em contas compatível com a legislação vigente, recomendando a sua aprovação. A superintendente de gestão tarifária emitiu, em 14 de dezembro de 2017, a nota técnica de 372, onde apresentou o rateio das cotas de custeio e de energia elétrica gerada no âmbito do PROINFA. A Procuradoria Federal, Juntanel, reconheceu da minuta de resolução homologatória a referendor. A Procuradoria já se manifestou. Então, de acordo com o PAP 2018, a Eletrobras informou o número de empreendimentos previstos para operar, que juntos representam um total de 2.975 MW de potência instalada e uma geração prevista em 11 milhões de MWh, tendo a SRG recomendada a utilização integral desta energia. A Eletrobras informou também os valores das parcelas de ajuste decorrentes das variações mensais, entre os montantes de energia contratados e os efetivamente gerados pelas usinas do programa, essas apuradas conforme as regras e procedimentos da CCE. E os valores considerados um rateio das cotas do PROINFA de 2018 estão resumidos na tabela 1, que totalizam R$ 3.484.902.000. Então, aqui tem dividido por PCH, eólica e biomassa, o número de usinas, MWh e os custos. A tabela 2 apresenta o custo médio da energia a ser faturada por fonte e o custo médio da energia a ser disponibilizada pelo PROINFA em 2018, incluindo o cálculo da parcela de ajuste, os custos associados ao mecanismo de desenvolvimento limpo e o saldo positivo da conta. Então, aqui os valores de PCH, R$ 259.00, de eólica, R$ 438,34. O Dr. Reif presidiu um leilão ontem, que a gente chegou abaixo de R$ 100.00 para a energia eólica, na avanço tecnológico no período, e biomassa em R$ 206,33. Em atendimento ao comando previsto sob módulo 5.3 do PRORET, com base nos dados apresentados pelo Eletrobras, e, de acordo com o mercado de energia elétrica referente ao período de setembro de 16 de agosto de 17, procedeu-se o cálculo das cotas de custeio da energia referente ao PROINFA. Destaca-se que, no rateio dos custos, foi excluído integralmente o mercado associado às unidades consumidas da subclasse residencial baixa renda, tendo em vista o disposto na Lei nº 12.212. A identificação do mercado para rateio das cotas foi realizada considerando os dados disponíveis o Sistema de Acompanho da Informação de Mercado para Regulação, o Samp, para o mercado cativo, e os consumidores da subclasse residencial baixa renda. Para a identificação do mercado de consumidores livres e autoprodutores, foram utilizados os dados informados pela CCR. Destaque-se ainda que, para o rateio das cotas, também foram consideradas as cooperativas de edificação rural regularizadas, como permissionários do serviço público de distribuição de energia elétrica. O detalhamento dos procedimentos da definição das cotas é demonstrado na nota técnica 372. E a tabela 3 mostra os valores associados com a cota de custo 6 dos dois anos, e a gente aqui tem um aumento de 5%, 4,96%. Especificamente para as transmissoras, as cotas de custo 6 representam valores de referência, sendo a obrigação de recolhimento eletrobras obtida pela aplicação de componente específica da TUSH, denominada TUSH ProInfo. Ao consumo verificado mensalmente dos consumidores livres e autoprodutores, cujas unidades de consumo estejam conectadas às instalações de transmissão componente à rede básica. Para tanta resolução que estabelecer as costas de custo T de energia elétrica, referência ao ProInfo, deverá fixar o valor da TUSH ProInfo para o período. O valor da TUSH ProInfo foi obtido pelo acréscimo no custo unitário do ProInfo, da alíquota de PIS e COFINS, conforme regime tributário. 3,65% no cumulativo e 9,25% no cumulativo. Assim, identificou-se a TUSH ProInfo de 8,38 reais por negócio de hora para transmissoras optantes pelo regime cumulativo e de 8,9 reais por negócio de hora para o não cumulativo. E as cotas de energia do ProInfo para 2018 são resumidas na tabela 4, que são comparadas com as cotas de 17. Eu te mostro aqui, em reais, os valores para cada um dos concessionários. Por fim, considerando a data de recolhimento das costas de custo T do ProInfo para a concessionária de distribuição relativas a janeiro de 2018, seria, no último 10 de dezembro, incluir o presente proposta de rateio, que tal recolhimento deve ocorrer até o dia 28 de dezembro próximo. Então, está bem em cima aí. Estou diante do expulso que, com os processos 48.500.005561, voto por emitir resolução homologatória, conforme o Tenex, que fica as cotas de custeio e as cotas de energia elétrica referentes ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica ProInfo para 2018 e disponibilizar no website da Nel o plano anual do ProInfo, que é o PAP 2018, e a nota técnica 372. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por fixar as cotas de custeio e as cotas de energia elétrica referente ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, ProInfo, para 2018, e disponibilizar no website da Nel o plano anual do ProInfo, PAP 2018 e nota técnica 372.2017, da SGT, de 14 de dezembro de 2017. Próximo item. Obrigado. Obrigado.